Senhoras e senhores, estamos ao vivo já aqui planejando, já conversando há um tempinho, eu e o Speed Alan Soares. Esse é um novo quadro que eu tô trazendo aqui no canal, um quadro de entrevistas, até o próprio nome já diz, Rodízio de Histórias, a gente quer conversar um pouquinho, eu, o Alan, vários convidados, às vezes não vai ser só sobre Warcraft 3, vão ser sobre vários assuntos, e o assunto de hoje, o Alan é especialista demais, viveu boa parte da vida dele jogando e a Mortal Kombat, Alan, brigadão por você ter vindo, se apresente um pouco pra galera que está prestes a te conhecer um pouquinho mais. Primeiramente, eu que agradeço o convite, e é sempre bom falar um pouquinho, bater um papo, e sempre descontraído, é muito legal, pra quem não me conhece, eu sou Alan, mas conhecido como Speed aí nas redes sociais, no mundo da jogatina, né, eu jogo bastante games de luta, e estamos aí, né, produzindo conteúdo, batendo um papo, e vamos embora. Eu e você já tivemos a oportunidade de conversar uma vez, antes de todo, acho que, jornalismo de games conhecer você, eu acabei te encontrando lá, zerando jogos, vendado, quase, zerando Mortal Kombat, sem apertar defesa, fazer umas maluquices incríveis, e na época eu te entrevistei lá pro The Enemy, posso colocar depois o link na descrição, foi um bate-papo muito interessante, você contou várias e várias histórias de toda essa carreira dentro do Mortal Kombat, principalmente, e uma das coisas que mais me chamou atenção é que você justamente foi um campeão invicto quase do Mortal Kombat, principalmente Mortal Kombat 3, né, você aí já ganhou, inclusive, um cinturão em viajando, como que começou essa paixão pelo Mortal Kombat, como que você começou a entrar em contato com esse jogo de luta? Perfeito, é, na verdade, né, só uma adendo aí, quem me apresentou pra um jornalístico foi você, né, cara? Na verdade, eu me lembro muito bem disso, né, você fez aquela entrevista e de repente saiu pra todos os portais aí conhecidos, tanto de games quanto semelhantes, né, e isso é muito bacana. Sobre, né, eu conhecer o Mortal Kombat foi quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos de idade, eu lembro a primeira vez que eu vi, cara, a primeira vez que eu tinha, a primeira coisa do Mortal Kombat que tem na minha cabeça é um Fatality. Nossa! É, é um Fatality. Você lembra qual? Lembro perfeitamente, que é o do Kung Lao, que ele tá lá no outro canto da tela girando, ele começa a girar muito rápido e eu puxo o personagem e é outro pra todo lado, e a partir dali, quando eu vi aquilo ali, muitos se assustariam, eu falei, não, é jogo lindo, maravilhoso, com 5 anos, né, isso é nos anos 90. Você acha irado, né, mano? Não, eu fiquei assim, falei, nossa, que legal. Até então, eu só conhecia Master System, não tinha, mas tinha amigos que tinham Master System, Mega Drive, eu vi umas cores um pouquinho mais brilhantes e um sanguinho ali, eu falei, nossa, gente, que legal. E dali em diante, eu sempre quis estar num lugar onde tinha, né, eu comecei a jogar pra valer em 2009, mas eu ia na casa de irmão, de amigo, ah, vamos jogar, tem Super Nintendo, tem Mortal Kombat? Eu perguntei, tem Mortal Kombat? Não tem, eu falei, ah, ah, mas tem Super Star Soccer, ah, Mortal Kombat. E foi assim que começou. E já desde aquela época, é... Já surgia uma intenção de você competir, de você estudar o jogo a fundo, ou era muito mais pela brincadeira, assim, só pra tirar um contra ali com um amiguinho? É, na verdade, naquela época, realmente era muito pela brincadeira, como eu tinha 5, 6 anos, assim, e foi muito curto, na verdade, também. Eu vi Mortal Kombat por 3 anos da minha vida, né, eu vi quando meu irmão comprou o Super Nintendo, na época era um absurdo, o valor era 300 reais, quando o salário mínimo era 100. Então, não sei nem como ele conseguiu comprar aquele Super Nintendo, né. Mas eu dou graças a Deus, porque hoje eu sou o que eu sou, graças àquele Super Nintendo. E eu ia jogar na casa dele, eu ficava muito feliz quando eu ia jogar na casa dele, o meu primo também tinha um, tudo morava muito distante. Passaram-se 3 anos, eu já estava com 9 anos, mais ou menos. Cada um foi pra um canto, foi pra uma cidade diferente, e eu fiquei sem Super Nintendo, eu fiquei sem Mortal Kombat. Passou-se os anos, né, mas a paixão lá no coração ainda estava acesa. Passou-se muitos anos, na verdade, eu estava, acho que, com... Kim, quando eu ouvi falar do tal do emulador, cara. Eu falei, mas o que é esse negócio de emulador? Hoje em dia, um menino de 3 anos já sabe o que é emulador, né, mas nos anos 90, era muito, muito pouco se falava sobre emulador. E eu comecei a pesquisar, porque eu falei, caramba, será que dá pra jogar Mortal Kombat? Aí eu consegui baixar o Maroon, na época, né, acho que foi em 2000, eu devia ter uns 10 anos, acho, 2000, 2003, por aí. Eu falei, nossa, que legal, foi a do Mortal Kombat 1, do Mega Drive ainda, que eu baixei. Aí era raridade Mortal Kombat 3 você achar na internet e tudo mais, ninguém tinha colocado ainda, né, era só rumores que iriam sair, que iria sair Mortal Kombat 3 e Ultimate pra emulador, né, de Mega Drive. Olha só pra você ver como é que são as coisas. E foi muito interessante, porque eu falei, nossa, que legal, e eu fui jogando, brincando, assim, não tinha ninguém com quem jogar, mas fui matando aquela nostalgia, né, dos 5 anos. Em 2009, quando eu já tinha parado, já comecei a estudar, comecei, a mente mudou, mas a paixão ainda continuava. Em 2009, começaram vir as bandas largas, né, com um pouquinho mais força, 2 megas, 1 mega pra casa, 3 megas. Eu falei, será que dá pra jogar online? E aí foi onde tudo começou, comecei a jogar pra valer competitivamente em 2009, apanhando muito no começo, mas foi legal. Ah, e foi uma das coisas mais interessantes também, que sempre chamou a atenção, a maior parte da galera joga com controle, né, um controle, sei lá, de PC pra jogar no emulador, você consegue jogar os jogos do Super Nintendo, às vezes puxa um controle ali, que você consegue pegar aí por 10, 15 reais, em alguma lojinha pela rua, mas você jogou boa parte da sua vida só no teclado, inclusive, quando foi lá pra frente, você competia só no teclado, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, foi justamente por esse motivo, né, esse engate aí do emulador foi por isso que eu comecei a jogar, e sempre foi no teclado. Quando criança, obviamente, no videogame, né, era controle, a gente brincava e tal, tudo mais. Quando chegou nessa fase da pré-adolescência, digamos assim, né, 12, 13 anos, que eu conheci os emuladores, eu não tinha videogame, na verdade, eu nunca tive, eu tive um DynaVision, acho que em 2000... Nossa! Em 94, 95, eu não lembro, só que ele deu problema, perdi fonte, aí eu nunca mais joguei, né. Entretanto, no PC me trouxe a possibilidade de baixar Mortal Kombat 1, onde eu falei, certo, eu tenho um teclado aqui na minha frente, eu amo esse jogo, eu tenho que aprender a jogar. É o que tem, né? É o que tem, não existia USB. Naquela época, existia um tipo de controle, né, que eu lembro que o pessoal até falava, controle de Maria Mole, né, pra Maria Mole viram um controle todo zoado. Mas é que funcionava, mas eu não achava em lugar nenhum, né. Aí, uma vez, eu comprei um da Clone, né, uma marca muito antiga, ela tem até uma pirâmide dividida em três, né, como logotipo, logomarca. Aí, eu comprei esse controle horrível, você apertava pra baixo, pausava o jogo, cara. Aí, eu joguei o controle, eu já aprendi a jogar no teclado, eu comecei, na verdade, eu jogava Superman do SNES no teclado, porque já tinha Superman, Batman, o próprio Mario, acho que... Não, o Mario eu ainda não tinha. E com as teclas padrões que eu jogava, né, eu falei, ó, vou tentar Mortal Kombat por aqui. E assim, eu fui jogando, fui jogando, fui jogando, foi passando-se os anos, os anos, os anos, e aí ficou teclado pro resto da minha vida. Hoje em dia, tudo que eu vou fazer, sem exceção, é teclado. Não tem nada que eu faça no controle. E eu lembro que naquela época que eu comecei a contar a sua história, você começou a bater alguns desafios, você começou, inclusive, a fazer as suas lives no YouTube, e você já tinha o canal há algum tempo mostrando tutoriais. Inclusive, eu conheci você num tutorial de Cabal, quando eu começava a jogar Mortal Kombat 3, quando eu comecei a me envolver e querer aprender cada vez mais, eu encontrei os seus tutoriais, e foi por lá que eu já te conhecia, antes mesmo de conversar com você. E o ponto-chave que começou a me chamar muita atenção foram esses desafios que você fazia também. Você zerou Mortal Kombat. Eu acho que o que... Na mesma época que eu publiquei a sua história, publiquei quem você era, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente todas as suas histórias que você também tem, um dos pontos que mais chamou a atenção é que todo o resto do Brasil voltou os olhos pra você, principalmente a comunidade Mortal Kombat, foi quando você zerou Mortal Kombat sem defesa, de uma só vez, sem perder vida. qual era exatamente o desafio que agora me fugiu totalmente da memória? Certo. Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. O canal ele já tinha antes, com... eu fazia tutoriais e tudo mais, e daí começou as lives e eu comecei a postar esses desafios. Na época teve um de olhos vendados que eu fiz, que foi o que realmente... muita gente ficou surpresa. existem pessoas que são deficientes visuais que realmente fazem também. Tem muitos que assistem meu canal, que entram em contato comigo assim. Eu recebi até recentemente, né? E até com certa frequência. Viu, Max? Porque as pessoas entram e falam, cara, eu não te vejo, mas eu te ouço. Nossa, que legal. Eu constroi essa imagem pela voz, né? Exatamente. E eu sei o que tá acontecendo. Aqui a gente consegue zerar também, né? E foi numa dessa que eu me inspirei, né? Meio que pra fazer uma homenagem aos deficientes visuais, né? Pra mostrar pra galera que não é fácil. Eu demorei, tipo, acho que umas duas, três horas. Coisa que nos speedruns eu faço em cinco minutos, assim, sabe? Então, é uma coisa que é muito legal. E eles jogam mesmo. E se divertem mesmo. Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio, né? Que eu fiz no canal assim. Antes eu tinha feito zerar sem defesa, zerar sem pular, zerar só no gancho. Então, eu falei, agora tem que ser um pouco mais hardcore, né? E acabei me inspirando nesse pessoal, né? E zerei sem ver. E a partir daquele momento... Eu lembro que você ainda tava trabalhando como... Em hotel, se não me engano, né? O que você fazia antes? Ah, sim. Não, na verdade, eu trabalhava como concierge mesmo. Só que era pra uma bandeira, né? De cartão. Então, nisso, nós auxiliávamos, né? Pessoas de alto padrão. É literalmente um concierge, né? Um assistente pessoal. A pessoa precisava de uma reserva em restaurante, tanto aqui como no exterior. A gente tinha que fazer, comprar ingressos, né? Aqui no exterior. Então, eu trabalhava meio que, entre aspas, na área de turismo, né? E assessoria pessoal pra pessoas de alto padrão dessa bandeira de cartão, né? É uma profissão, assim, bem mal conhecida no Brasil, né? Bem... Pouco mal... Não, pouco conhecida no Brasil, mas que tem muita gente que faz. Então, eu fiquei dois anos, né? Trabalhando nessa área de concierge. Existe o concierge de hotel, é bem parecido. Só que nós trabalhávamos por e-mail, por telefone. Resolvia problemas não só de um hotel, mas de vários que clientes viajavam, né? A gente meio que facilitava a vida dos clientes que a gente trabalhava. E foi nesse momento que você teve aquela transição, né? Começou a fazer as lives. Uma das coisas mais incríveis que eu comecei a observar. Depois que teu canal começou a crescer, tuas lives começaram a bater aí 500 pessoas, 600. Chegou até mil. E que momento... Mil pessoas assistindo no YouTube. Um jogo antigo, como você... Como você sempre jogava ali Mortal Kombat 3, atacava a nostalgia da galera. Eles sempre iam lá assistir. E como que surgiu... O que que despertou no seu coração? É o momento... É agora que eu quero investir nisso daqui. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, porque sempre que a gente lembra de um passado, assim, que era um pouco mais difícil de fazer as coisas, né? A gente... E hoje em dia tá mais fácil, tá mais consolidado, a gente fica bem feliz. Quando eu comecei no canal com vídeo, né? A gente... Eu tinha, sei lá, 50 inscritos que eram amigos meus. E aí eu comecei a jogar online em 2009 e falei... Eu aprendi a configurar uma forma de você jogar online. Eu falei... Eu nem sabia fazer combo direito, Max, naquela época. E eu falei... Gente, eu tenho que ensinar isso pras pessoas aprenderem a fazer isso pra jogar Mortal Kombat. Eu fiz e postei. O vídeo deu, sei lá, umas 2 mil views, assim. Pra época era até considerado muito, né? Na época eu não tinha inscrito, mas o tempo foi passando, foi passando. Aí eu aprendi a fazer os combos. Eu peguei... Falei, olha, eu consigo fazer esses combos, não são muitos, mas eu vou postar pra ver se alguém aprende, né? Só que eu não vou postar como tutorial, porque eu tinha vergonha de falar na época, né? Eu vou postar vídeo, aí a pessoa vai assistindo e aprende. Fiz esse vídeo bombou. Eu acho que umas 150 mil views em 5 meses na época, né? Pra um canal de 100 pessoas é muita coisa. Isso o tempo foi passando, comecei a postar tutoriais. Nightwolf, do Cabal e outros tutoriais que eu queria que as pessoas aprendessem, porque no YouTube não tinha ninguém que fazia isso, ensinava Mortal Kombat. E eu, apesar de na época ainda não ser um dos top players, eu ia aprendendo e postando, ia aprendendo e postando, ia aprendendo e postando. Quando eu comecei a virar os top players e aprender coisas avançadas, aí que eu comecei a postar mesmo. Eu ensinei as técnicas de defesa, que é o que você chama Carapanche, e outras técnicas do game em si, exclusivas do game. E aí o canal começou a alavancar e chegou a 2 mil inscritos. Fiz até uma parceria na época com amigos de canal, me ajudaram muito, o canal Nostalgia do Ranker do Super Nintendo me deu uma força, e eu consegui bater 2 mil inscritos. Quando eu bati 2 mil inscritos, eu parei com o canal, eu estagnei. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu tinha postado muita coisa, eu estava sem tempo na época, eu também estava estudando, trabalhando, e entrei, na época que eu entrei nesse concierge, aí passaram-se um ano e meio de trabalho, estudo, terminei minha faculdade e falei, bom, o que é esse negócio de live? Eu vi um amigo fazendo, na época, pegando muita gente assistindo no Facebook, e tal, falei, ah, eu vou começar a fazer live também, cara. Eu achei, é uma forma que eu, eu era tímido ainda, eu vou estar ao vivo, eu não preciso ficar errando e gravando vídeo, o que sair, saiu, e eu quero jogar, vou aproveitar para brincar com a galera. A primeira live que eu fiz, deu 5 pessoas assistindo, para mim, foi de 3 a 5, aí começou a chegar uma galerinha, tudo mais, aí fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta, e aos pouquinhos, por algum motivo, o canal começou a crescer, começou a ir bem, começou a pegar sinas, falou 100, 50, eu lembro quando bateu o Ceia a primeira vez, eu falei, nossa gente, como isso é possível? É Mortal Kombat dos Anos 90, e tem 100 pessoas assistindo aqui, meu canal tinha, acho que 7 mil inscritos, 5 mil inscritos, então, foi tudo bem aos poucos, desgalgando cada passo, e hoje, eu enxergo isso como uma coisa, que eu não sei explicar, o que aconteceu, nos speedruns, a gente batia 3.500 pessoas assistindo, a média de hoje é de 1.000, 1.200, e eu acho isso assim, eu vejo que é uma galera, que é carente, de um produtor de conteúdo, de algo que ela, jogou na infância, na adolescência, e foi muito importante, para ela em um momento, em determinado momento da vida dela, que ela lembra dos pais dela, lembra da mãe, lembra dos irmãos, ou lembra, simplesmente, da escola, que às vezes furava a escola, para ir jogar um Mortal Kombat 1, no arcade, na locadora, exatamente, na locadora, bem lembrada, faz tempo essa palavra, viu, cara, alugava fita, na sexta-feira, para devolver sua segunda, melhor momento da sexta-feira, da criança, né, carinha, nossa, isso daí é um negócio, que eu, né, eu comecei tentando ensinar, e hoje eu vejo, que muita gente, voltou a jogar Mortal Kombat, por conta das lives, né, realmente, dá vontade de jogar uma coisa, que você vê alguém jogando, e que você gosta muito, não importa o jogo que seja, né, seja atual ou antigo, principalmente, se for um jogo clássico, que marcou muito sua infância, e que hoje você não tem mais, né, aquela época, aquelas pessoas, as pessoas da época, você não tem mais contato, então, gera uma nostalgia, assim, violenta, cara, então, eu fico muito contente, que a galera está gostando, né, a gente está fazendo todo esse trabalho, de criação de conteúdo, eu tento sempre mesclar, agora está saindo 11, mas ainda assim, eu estou trazendo coisa dos clássicos, aí, que a galera sempre pede, e eu estou bem contente com isso. Você citou, eu acho que, é justamente uma das coisas, que eu tenho feito bastante, no meu canal do YouTube, eu vi essa mesma, essa mesma falta, essa carência da galera, por exemplo, com o Warcraft 3, que é um jogo, aí, não tão velho, quanto Mortal Kombat, mas está ali, no começo dos anos 2000, tem aí, o Warcraft 1 e o Warcraft 2, que é um pouquinho mais antigo, mas, eu senti, a sua caminhada está, eu acho que me inspirou também, bastante, porque, aos poucos, está sempre, aparecendo mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, e é a mesma coisa, eu vou aprendendo com a galera, a galera vai me ensinando, às vezes, eu ensino a galera, é uma comunicação, sensacional, sensacional, e, isso é muito legal mesmo, porque, quando eu comecei a jogar, eu não sabia jogar contra a máquina, quando eu comecei a jogar, online, em live, muita gente me pergunta, eu sou sincero, eu não sabia jogar, eu aprendi com a dica das galera, da galera, justamente isso que você falou, e eu fui treinando, de acordo com o que foi acontecendo, então, todo mundo vai aprendendo, Ah, sim, só que tem alguns detalhes, da sua história, que são bem legais, de contar, de relembrar, na sua caminhada, e vamos retornar um pouquinho mais, lá na época do Orkut, eu lembro, eu lembro da comunidade, do Mortal Kombat Online, eu entrava lá, às vezes assistia os vídeos, que a galera postava, tinha essa grande comunidade, que era o Mortal Kombat Online, que a galera continuava, a jogar Mortal Kombat 3, quando Mortal Kombat, já estava lá no Deception, lá para frente, e a galera continuava jogando, porque tinha, a Slum House, tinha facilitado um pouquinho, a conexão com a internet, tinha uma galera, que já tinha conexão, em casa, e conseguia jogar, com emuladores, conexão, fazendo aquela conexão, tipo, paralela, eu estou jogando aqui, contra alguém, que está jogando, lá do outro lado, e nesse momento, começou a aparecer, alguns campeonatos, a galera, jogava Super Nintendo, jogava Mega Drive, e eu já lembro, de você, desde daquela época, você já estava competindo, por lá, e a comunidade, foi se formando, e eu acho que, você tem uma boa história, junto com, com essa comunidade, que foi, transferiu do Orkut, para o Facebook, e como é que, como é que está hoje? É, realmente, eu tenho uma grande história, e hoje, eu sou o que eu sou, por conta dessa comunidade, eu, como eu falei, em 2009, eu já, fazia uns combos, assim, no teclado, e tudo mais, e eu falei, será que dá para jogar online? Eu ditei lá no Google, Mortal Kombat Online, foi a primeira coisa, que apareceu, foi a comunidade, do Orkut, e aí, eu entrei lá, e foi onde tudo, começou o aprendizado, apanhei muito no começo, muito mesmo, assim, não ganhava de ninguém, absolutamente ninguém, não conseguia fazer nada, né, e a comunidade foi evoluindo, foi passando o tempo, muitos jogadores pararam de jogar, muitos começaram a ter suas famílias, porque afinal, uma galera dos anos 90, então, a galera começou a ter que estudar mais, ter que trabalhar, ter que ter suas obrigações, então, muitos pararam de jogar, hoje em dia, ainda existe a comunidade no Facebook, não é forte, como a do Orkut, até porque o Facebook, como o fórum, não é muito bom, tem os grupos, mas os grupos deixam muito a desejar, em termos de organização, isso dificultou muito, apesar de ter 7 mil membros dessa comunidade, o grupo, ele deu uma murchada, na verdade, ele foi mais para o WhatsApp, onde se tornou grupo de amigos, em alguns grupos, diversos grupos do WhatsApp, e até mesmo esse do Mortal Online, e aos pouquinhos, sempre tem um desafio, recentemente, não tão recente, mas uns meses atrás, eu fui para Manaus, tinha ido para Macapau ano passado, para disputar isso, daí a gente vai trazendo novos jogadores, inclusive, por curiosidade, sábado agora vai ter um desafio aí, que eu vou jogar contra um jogador, aqui de São Paulo, tanto pelo título, do, do, estadual de São Paulo, quanto pelo nacional, então vai ser um desafio, um FT20, que vai acontecer ao vivo aí também, então sempre tem essas coisas, para deixar o jogo, ainda quente, na jogatina, a galera vê que o jogo ainda está vivo, então sempre tem uma movimentação legal ainda. Você já viajou, acho que para Goiás, para Manaus, para muito canto desse Brasil, principalmente porque a galera queria te desafiar, você já era conhecido aí, nos campeonatos, no mundo online, como um dos melhores do Brasil, e uma das coisas mais interessantes, quando você viajava, eu via as fotos, eu via a galera, que ainda joga dentro de, às vezes, um ambiente que é muito parecido com uma locadora, e vão lá para se encontrar com os amigos, como que é esse choque, assim, que você hoje joga muito online, mas a galera de outros lugares, continua preservando aquele encontro entre amigos, né? Sim, isso é muito legal, muito legal mesmo, eu jogo mais online, porque eu não tenho o que jogar off, aqui a galera de São Paulo, fechou tudo, fliperama, a Tela House está fechando hoje em dia, então é muito difícil você encontrar alguém daquela época, até porque, o pessoal que eu conhecia daquela época, muitos se mudaram, não era uma galera tão grande assim, eu sempre joguei Mortal Online, então eu conhecia poucas pessoas, quando eu viajo para jogar com essa galera, sim, é uma coisa inexplicável, realmente, eu tenho um reboot, assim, para os anos 90, na minha mente, eu começo a lembrar das coisas, eu começo a, até aquele sentimento, né, de, não só da nostalgia, mas de realmente estar nos anos 90, onde eu vi aquele fatality do Kung Lao a primeira vez, porque é um, pessoas reunidas, por algo que realmente gostam, que amam, e não é tão fácil de encontrar hoje em dia, realmente, isso é um choque mesmo, isso é uma coisa que, eu fico um tempo assim, nossa, que legal, parecendo aquela criança, que o pai leva no shopping, para comprar algodão doce, sabe, é a mesma coisa, cara, parece brincadeira, mas é a mesma coisa, aí depois eu lembro, putz, é verdade, tem um desafio aqui, tem que me concentrar, mas é bem legal, é uma experiência que, eu acho que as pessoas tem que, não pode deixar isso morrer, sabe, essa parte de, realmente, ter aquela criança dentro de você, que lembra, né, você tem aquela pessoa lá, aquela criança dentro de você, que lembra das, não só de Mortal Kombat, ou de jogos, mas, de coisas antigas, que te fazem bem, e isso ajuda a gente sempre a estar, mantendo algo bom dentro da gente, cara, é o que eu penso. É, eu lembro que em Manaus, você ganhou de 20 a 0, da galera, do melhor de lá, foi o resultado do, acho que do Nintendo 64, que você, que foi o desafio, que você foi para lá, em Macapá, você também saiu com, com, um cinturão, essas, essa, esse título que você tem, como sendo o melhor do Mortal Kombat brasileiro, dos Mortal Kombat antigos brasileiros, né, você, como que você lida com isso? Realmente, muita gente acha que não, mas é um peso muito grande, cara, é, parece bobeira, mas, ah, mas é um jogo antigo, e tudo mais, sim, é um jogo de fato, tem muitos anos aí, décadas, né, nas costas, mas ainda a comunidade é muito viva, então, todo dia, tem desafio novo, todo dia alguém fala alguma coisa, é, tem uma galera que sempre é do contra, né, gosta de, de, não, mas eu sou melhor, e tudo mais, é, então a gente tem que ter uma cabeça no lugar, mesmo, né, que eu falei desse desafio que vai ter, todo mundo, não, mas vai ser fácil, vai ser tranquilo, eu falei, não, a gente não sabe, né, contra quem a gente vai jogar, então a gente tem que ter os pés no chão, pode chegar isso, e o cara vir aqui e acontecer tudo, tudo ao contrário, mas é uma, é uma responsabilidade, né, aquela história, aquela frase do Peter Parker lá, eu realmente, sou muito, muito, assim, muito, muito nessa frase, acho que a frase do super-herói é realmente, pra mim, a mais real do mundo real, né, grandes poderes remetem a grandes responsabilidades, e realmente, se você tem um nome, uma, as pessoas te reconhecem por aquilo, né, você não pode ser uma pessoa arrogante, porque senão as pessoas, óbvio, muita gente vai te abandonar por conta disso, mas as pessoas vão começar a seguir você dessa forma, então vai ter um campeonato, seus seguidores, as pessoas que gostam de você, em qualquer área da sua, vão falar, não, isso daí é tranquilo, não sei quem vai destruir você, aí começa a gerar, quando você é uma pessoa mais tranquila, as pessoas tendem a ser igual, então eu tento sempre transparecer, o que eu sou, na verdade, uma pessoa bem tranquila, que não liga muito pra esse negócio de, ah, é melhor e tudo, mas realmente é bom, quando eu comecei, era um dos meus objetivos, ser o melhor, por conta de ser um jogo que eu amava na infância, né, quando eu vi que isso era possível, aí que eu comecei a estudar mesmo, jogar 15 horas por dia, sem, sem pena mesmo, nem dormia direito, mas é legal, tem esse lado bom também, né, o reconhecimento da galera, em todas as polaridades, né, tanto da parte negativa, quanto boa, a gente consegue tirar algum proveito, consegue converter algumas coisas negativas também, mas é bacana, é muito legal. Você lembra de alguma vez que, que você perdeu, perdeu uma partida, e por acaso, foi por emoção, você se arrepende até hoje? Lembro, lembro muito bem, foi, pode-se dizer assim, que foi a última partida que eu perdi, foi lá pra 2013, eu acho, é, tudo são lições da vida, né, eu ainda tava muito novo no Mortal Kombat, né, hoje eu tô com 10 anos aí, de Mortal Kombat, é, porque eu tava no segundo ano, praticamente, terceiro, né, competitivamente falando, então, era tudo muito novo, e em seis meses eu me tornei o melhor do Brasil na época, então, é um baque muito forte na mente, assim, pra você assimilar tudo e entender como você deve reagir, e eu comecei a partir pra outras versões, né, além de Ultimate 3 e pra Ultimate 3 de Arcade, sem ser do Super Nintendo, e nesse ano em específico, eu tava muito forte no Trilogy, de Playstation, e eu, aí lançou Mortal Kombat, foi mais ou menos próximo ao lançamento do Mortal Kombat 9, eu adorei o Mortal Kombat 9, que diga isso de passagem, comecei a jogar, 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 teve um campeonatinho online, e na minha mente, eu falei, ah, vai ser tranquilo, né, não vai ter problemas, porque, é, da última vez eu ganhei, né, dessa pessoa de, uma larga vantagem, e tudo mais, né, então, tanto dessa pessoa, como dos outros, né, então vai ser tranquilo, continuei jogando Mortal Kombat 9, fui jogar o campeonato, perdi de 10 a 9, né, ali, pertinho, você ficou com aquele sentimento, aquele, aquele pior sentimento de, de desgosto, assim, ah, foi por quase, né, além do foi por quase, foi por uma falta de, é, como eu falei, tudo é aprendizado, foi falta de, como eu posso dizer, achei que eu ia ganhar, então, na parte deste momento, em diante, foi quando, foi quando eu evoluí como, jogador, como pro player do jogo, que eu realmente, me dedico, né, o pro player não é você jogar bem, é você ter um psicológico bom, então, a partir disso, eu comecei a falar, não, eu vou, porque se eu tava jogando Mortal Kombat 9, e ia pro campeonato do 3, eu tinha que parar de jogar o 9, e estudar o 3, voltar a jogar o 3, e eu tava assim, há 4 meses sem jogar o 3, basicamente, quem lembra, quem é da época sabe, disso que eu tô falando, e cara, o gancho no 3, é o soco fraco, é o soco forte, no 9, é o soco fraco, inverte, então, eu comecei a querer dar gancho, dar gancho, ele dar um soquinho embaixo, eu falei, vixi, vou perder, na hora, eu falei, vou perder, eu tava indo muito bem, só que a pessoa que jogou comigo, realmente, era muito boa, ela era o segundo melhor do Brasil, assim, discutivelmente em diversos mortais, né, foi até pra fora, de tentar disputar, e tudo mais, e o cara realmente, era muito bom, eu acabei perdendo, de 10 a 9, por falta de, por, talvez, preciosismo, né, achar que, não ia ser tão difícil, e pra mim, essa derrota, é muito importante, né, eu crescer como, em momento algum, eu dei desculpa, eu falei, não, eu não tava jogando, eu simplesmente engoli a seco, né, e, e fui lá, e evolui muito depois disso, acho que foi hoje, até hoje, uma das partidas que eu mais evoluí, por curiosidade, depois, eu fui lá, viajei, joguei offline, e, num videogame, né, foi uma das coisas que me motivou, e viajei, joguei no videogame, consegui ganhar dessa pessoa, assim, no mano a mano, digamos assim, cara a cara, mas realmente, eu acho que são a partir das derrotas, que a gente tem as grandes, as grandes vitórias, né, no contexto geral, é isso aí. Ah, sim, é uma das coisas também, você teve todo esse, esse background competitivo, mas, no, acho que no último ano, você também, fez uma coisa, eu acho que você abraçou uma comunidade um pouquinho diferente, abraçou uma razão ali, bem diferente, que era correr contra o tempo, fazer os speedruns, do Mortal Kombat 2, e Mortal Kombat 3, e você passou por um bom tempo, é, tentando zerar o Mortal Kombat 3, todas as versões do Mortal Kombat 3, aí, o menor tempo possível, você conseguiu, várias vezes, quebrar alguns recordes, e isso, acho que foi uma experiência, totalmente nova pra você, o que que você, achou de tão, é, diferente, todo esse tempo, esses meses que você passou, só se dedicando a jogar agora, você não tava jogando mais contra um jogador, você tava jogando agora contra a máquina, contra o tempo, né, é, muito, muito bem, muito bem colocado, tava jogando além de ser contra a máquina, contra o tempo, né, dependendo de RNG, dependendo de, muitos fatores, e o RNG do Mortal Kombat, assim, cara, é um negócio complicado, porque a máquina, ela pode começar, com de, sei lá, de 10 a, 15, variações diferentes, do início de uma, de uma partida, então você tem que estudar, o menor, o melhor golpe possível, pra todas essas variações, só que nem sempre isso acontece, então realmente, foi, é muito difícil, mas eu acho que foi uma ótima experiência pra mim, né, o Speed Run, né, além de agregar muito bem ao canal, a galera gostou muito, verdade, é, assim, é uma coisa que talvez, eu não sei se eu faria de novo, né, eu jogava 6, 7 horas, teve live que eu joguei 8 horas, depois treinava mais umas, 10, assim, em offline, era um negócio surreal, né, pra minha sorte foi na época de, de, de férias, eu não lembro se eu já tinha saído do trabalho, mas eu acho que foi na época de férias, então, é, foi uma coisa, assim, realmente surreal, eu, eu me dediquei de corpo e alma, assim, pro, pro, suor, e não dormir, e, privação de, de, de sono mesmo, né, pra, pra tentar quebrar os recordes, não só pelo, pelo fato de querer ganhar, mas porque eu gostei, eu gostei muito, né, de, do speedrun, era uma coisa que, você, eu gastava meu tempo, mas eu vinha a minha evolução, eu vinha a minha evolução aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, depois começou a engatar mais rápido, comecei a quebrar os, os recordes, assim, né, por curiosidade, na primeira vez que eu fiz online, né, que eu decidi fazer online, eu bati, acho que o terceiro, o terceiro lugar, né, e daí em diante, muitos competidores do speedrun voltaram, o speedrun de Mortal Kombat Class, tava parado há mais de dois anos, ou mais, né, com as pessoas. Ninguém mais resolvia encostar no jogo, tava ali, ninguém mais ameaçava, né, exatamente, ninguém mais ameaçava, nisso eu comecei, é, ver técnicas de outros speedrunners, adaptar pra minha velocidade, e trazer uma técnica nova em cima dela, então, isso foi acontecendo, outros speedrunners voltaram a cena, e usando minhas técnicas, eu usando as deles, e isso foi muito legal, teve diversas, como todos, toda parte competitiva tem as partes desgastantes, né, que não foi, não foi bem desgastante, na verdade, discussões e tudo mais, mas a gente releva numa boa, e o mais importante é que deu certo. Ah, que legal. Teve, por todo esse período aí, hoje em dia, você tá, tá focando muito, em aprender Mortal Kombat 11, ele vai sair daqui, aí, alguns dias, inclusive, e é um grande choque de diferença, porque o Mortal Kombat competitivo, como você já tinha comentado, o competitivo do Mortal Kombat 3, tinha as leves variações, mas você mudava do Mortal Kombat 3, pro Mortal Kombat 9, você já sofria várias coisas na tua cabeça, tinha que se adaptar, e o Mortal Kombat 11, tá chegando aí, você tem toda a sua história, no Mortal Kombat 3, o que que você vai querer fazer, qual vai ser o seu legado no Mortal Kombat 11, eu acho que essa seria a melhor pergunta. Legal, bom, o Mortal Kombat 11, é um jogo que, diferente do 10, né, eu olhei assim, gostei de cara, mas de cara mesmo, antes mesmo, de todo o lançamento, eu já tava aqui na minha cabeça, que quando saísse o Mortal Kombat 11, se eu gostasse do jogo, porque eu acho que o principal é você gostar mesmo, né, marketing é importante, divulgação é importante, visibilidade é importante, mas você gostando, é o que eu falei do Speed, você faz horas e não percebe, você tá lá jogando, brincando, se divertindo, quando você vê, você tá com a barriga roncando, quando você vê, você tá caindo de sono, e você não percebe. O 11, a primeira vez que eu joguei, né, eu já vi que ia ser um jogo que eu ia conseguir me adaptar, né, que eu ia conseguir desenvolver bem, e o meu legado pro Mortal Kombat 11, cara, eu quero ir no máximo que eu conseguir à frente, de fato, são novos estudos, as nombriculaturas utilizadas, né, na comunidade pro player, inclusive, eu estou naquele grupo lá, no Klerchnock e tudo mais, estão me dando muito apoio, cara, inclusive, queria agradecer muito ao Klerchnock, ao Bomber, ao Buyu, ao Potô, né, e todos ali que estão me dando, assim, a galera é super receptiva pra quem é novo, é uma coisa, assim, surreal, eu achei que até tinha aquele negócio, não, mas ele é do clássico e tudo mais, né, e é totalmente diferente, eles querem que você participe, querem que você desenvolva, e eu vi uma evolução boa, né, na minha gameplay, apesar de ser, contava no controle no PS4, interessante, eu consegui aprender praticamente tudo do jogo, tirando o flawless block, que eu não tive tempo de treinar, e eu quero tentar, cara, eu quero jogar aí, eu quero tentar ser um pro player, não sei se eu vou conseguir ser um dos melhores, eu quero, né, eu quero ser um dos melhores, mas não sei como é que vai ser a minha evolução, mas eu vou jogar, vou treinar, e quem sabe aí disputar fora do Brasil, cara, esse é o meu real objetivo, e acho que é a primeira vez que eu tô falando isso em público. Olha, que legal, e você ainda tem, eu acho que o principal de um competidor, é justamente ter uma experiência, e uma, um preparo mental, independente de qualquer jogo, você tem que ter um preparo mental pra você lidar com pressão, lidar com objetivos, lidar com esse treinamento contínuo, e já dava pra ver, inclusive quando você tava treinando no, nas lives, durante a fase beta, que tava aberto pra quem fez a pré-compra, que você tava se dedicando realmente, e muito, assim, o que, qual que tá sendo, e existe uma grande diferença entre o, ser um profissional de um jogo antigo, um jogo que não tem uma estrutura profissional em volta, do que ser um jogador profissional de um jogo novo, hoje em dia, Warner Bros. faz campeonatos oficiais, tem, é, campeonatos mundiais, indo lá pros Estados Unidos, e isso é um, exige um treinamento bem maior do que, do que era antes, e, o que que você acha que vai ser o maior desafio, levando em conta que, você tem toda essa experiência, mas, é um jogo totalmente novo? Certo, antes, de jogar o jogo, né, eu, acho que eu, perturbei tanto o Killer Snok, cara, que a gente acabou se aproximando, né, eu tinha muito medo, de não decorar, de não aprender, o tal, hoje em dia eu sei, mas na época eu falava o tal do frame data, né, do data frame do jogo, que é muito importante, hoje em dia, você ter essa tabela na cabeça, e saber tudo, isso daí não tem, você tem que saber tudo, ou pelo menos quase tudo, e, com o passar do tempo, que a gente falou, quando você falou no antigo, não tinha isso, nós aprendíamos ali, funciona, não funciona, beleza, próximo, funciona, não funciona, beleza, próximo, agora não, não tem esse não funciona, não funciona, né, porque só de funciona e não funciona, você fica uma hora ali, agora não, você olha lá, tá, menos 6, e esse é, esse daqui é menos 10, então, menos 6 vai funcionar, acabou, eu acho que convém, convém só fazer uma explicação rapidinha, do que é uma formidata, é como se fosse uma tabela, do quão vulnerável você tá, depois de dar um golpe, então, por exemplo, você, se você dá um soquinho fraco, você, dependendo do personagem, dependendo das circunstâncias, você sabe ali, olhando só nessa tabelinha, se você pode, ou não ser punido, se você tá, se tá seguro, às vezes não, às vezes o adversário, especificamente, tem alguma coisa que, naquele movimento, vai conseguir, te punir, isso acaba ferrando bastante, né, muito, cara, muito, é, uma coisa interessante, aqui no Mortal Kombat clássico, né, por ter corrida, ser um jogo muito frenético, ter defesa com ataque, e tudo mais, apesar de não existir uma formidata oficial, e tudo mais, do jogo, né, por ser um jogo mais, mais antigo, é muito difícil, é muito, é uma coisa assim, pra você chegar no nível, que chegou hoje em dia, que demorou 10 anos, pra chegar, desde 2009 pra cá, onde ficou muito forte, o Mortal Clássico, né, é uma coisa surreal, o 10, o 11, no caso, né, ele já é diferente, ele te traz essa, essa formidata, que você, que você, que vai depender exclusivamente, vai estar na palma da sua mão, vai depender exclusivamente do seu treino, né, e de você, pra você atingir, o que você atingiria em 10 anos, e em um ano, né, por conta que já tá tudo ali, então você vai ter que treinar, é, ver quais são os personagens, as vulnerabilidades, então no começo, respondendo a sua pergunta, o que eu achava difícil, era a questão da formidata, hoje em dia já não, hoje em dia já vejo que dá pra decorar, né, os ataques do Cabal, eu tinha conseguido decorar praticamente, quase todos, assim, num período muito curto, joguei contra um Pro Player Online, consegui dar um trabalho, bem grande pra ele, cheguei até, é, perdi, mas foi um 2x1, algo do tipo assim, o cara já tava com mais de 400 jogos, porque ele tinha jogado o Beto, o Stress Test antes, e eu fiquei muito feliz, com essa minha derrota, digamos assim, porque eu tô no controle, joguei contra um cara que é Pro, que ganhou do Chinoc o ano passado, no campeonato aqui no Brasil, e eu consegui dar um trabalho, eu fiquei muito feliz, inclusive, o cara é muito gente boa, me deu uma dica lá, que eu tava agarrando errado, e é muito legal isso, agora o que eu tô realmente, não preocupado, mas eu vejo que eu vou ter que jogar, muito tempo, pra acostumar, é o bendito do Flawless Block, que por curiosidade, é uma técnica que você tá defendendo um golpe, e ataca no meio dessa defesa, você anula o ataque do seu adversário, mas pra isso, você tem que fazer um comando necessário no seu controle, e você tem um gap, então o cara dele dá 5 hits, entre esses hits, tem um tempo, o golpe que tiver, não todos os personagens tem isso, mas dependendo do tempo, entre esses golpes, um chute, um soco e um gancho, por exemplo, vai um chute, um soco e um gancho, entre esses golpes, vai ter um espaço, que o personagem demora, pra poder te acertar, nesse espaço, você não consegue fazer nada, teoricamente falando, porém com o Flawless Block, você consegue, você consegue ou levantar o cara, ou dar uma espécie de tranco nele, pra frente, e isso é um pouquinho mais complicado, não pela jogabilidade, mas pelo conhecimento, que precisa ter no game, de cada personagem, de cada combo, mas estamos aí, eu vou tentar estudar isso, passo a passo, vou usar pelo menos, a mesma metodologia, metodologia que eu fiz no Trilogy, só que agora, conforme data, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver. E a, eu acho que uma das grandes dificuldades, você está sentindo, é jogar também, justamente no controle do PS4, você é tão acostumado, a jogar no teclado, eu acho que você, inclusive levava o teclado, para Manaus, para os campeonatos, presenciais, para os desafios, estava lá, você e teu teclado, pronto para, para aceitar qualquer desafio, e agora é um controle, o que você está sentindo? Então, na verdade, o controle, ele foi meio que provisório, é uma outra curiosidade, eu praticamente, não jogo mais em teclado, eu jogo em hitbox, eu posso mostrar ele aqui? Pode, pode, pode. Então, eu jogo nesse, nesse controle aqui. Ah, sim, os controles, mais arcade, tudo já configurado. Isso, são realmente, botões de arcade, são, isso daqui, daqui para cá eu não jogo, é como se fosse um, um teclado mesmo, a configuração, como eu uso no meu teclado, então, essa é a ideia, para assimilar, e aqui eu consigo jogar, bem melhor, do que no teclado, assim, não tem comparação, porque afinal, o teclado, ele não é feito, para jogar, ele é uma, uma espécie, nós meio que, tentamos jogar ali, para jogar o que a gente gosta, mas aqui é feito, para game, então, o tempo de resposta é melhor, o botão, ele sobe muito mais rápido, que o teclado, então, já está disponível, para você apertar de novo, então, eu, no Mortal Kombat 11, é, isso aqui eu vou mandar, para a empresa que fez, né, e para alterar, para a gente jogar, tanto no clássico, quanto no PS4, e no PC, também, então, isso vai me ajudar, bastante, viu? É praticamente, a sensação, de jogar no fliperama, né? Total, nossa, quando eu comecei a jogar, que você, ouve esses barulhinhos aqui, já sabe mentalmente, quando você pode agir, né? Exatamente, o retorno auditivo, é muito importante, é muito importante, fora que, dá muito mais prazer, em jogar, aqui, ouvir esses barulhinhos, do que no teclado, isso daí, é discutível, cara, realmente, remete muito, aos arcades. Sim, e é uma, você, você comentou muito, e eu observo isso, muito na comunidade, de games de luta, que é ensinar, e aprender, eles sempre estão chamando, gente nova, e o Mortal Kombat 11, que a gente sabe, desde o finalzinho, ali, de 2018, que ia chegar, a galera, sempre está, estudando o jogo, sempre está, chamando gente nova, pra vir, e, de todos os, games de luta, você acha, eu sei que você fala muito, pela comunidade Mortal Kombat, a comunidade Mortal Kombat, é com certeza, muito diferente, da comunidade, de Street Fighter, mas eles compartilham, isso eu observei, por vários, e vários anos, eles compartilham, esse, essa vontade, de ensinar, e de aprender, e, sempre estão jogando, sempre estão tentando, aprender alguma coisa, nova, isso, é uma coisa, que você acha, que dá pra levar, pra toda a vida, né? Ah, com certeza, isso é uma coisa, que a gente, vai levar pra vida, porque, é o básico, assim, né? Se não tiver isso, os games, que a gente gosta, vão se fechar, apenas em nós, né? E nunca vai ter, relevância, crescimento, né? Imagina, por exemplo, se eu, antes de fazer o canal, já era considerado, o melhor do Brasil, em algumas versões. Imagina, se eu quisesse fechar, pra mim, e falar, não, eu sou melhor, não vou jogar mais, não vou disputar mais, não vou ensinar mais nada, simplesmente, eu não teria evoluído, não teria conhecido novas pessoas, não teria conhecido você, né? Então, é muito importante a gente trazer isso, divulgar mesmo, ensinar mesmo, acho que isso a gente só tem a ganhar. Tem muita gente do teu canal, e que eu vejo acompanhando nessas mil pessoas que acompanham aí de madrugada, que te acompanham jogar, te acompanham zerar os jogos, aceitar todos os desafios, tem de todos os tipos de pessoas que acompanham lá. O que você acha de mais especial em toda a sua comunidade? Acho que a minha comunidade em si, ela é muito, acho que o Needle é meio vago, porque geralmente toda a comunidade é unida, mas ela é muito receptiva, cara, quando chega, eu falo, por exemplo, dos membros do canal, nós temos grupos de membros, né, de modo geral, quando chega alguém novo, nossa, seja bem-vindo, tá precisando de alguma coisa, já entra na brincadeira dos grupos, e tudo mais, então acho que essa parte de recepção é muito legal, é muito legal, e quando, no modo geral, quando eu ver alguém falando mal de mim, é muito difícil, assim, ter um enxame de ataque, sabe, ou criticando alguma coisa, geralmente, ter uma conversa mais relevante, pode ser que aconteça, assim, mas por ser um público mais velho, Max, é um público de 25 a 35 anos, o meu público, né, é uma galera já mais cabeça, é uma galera mais formada, que viveu aquilo, às vezes a pessoa, não sei, né, não tá no dia dela e tal, então a gente sempre procura entender isso, e a minha comunidade é muito próxima a mim, eu acho que isso sim, eu acho que é o mais, é o que eu percebo, que me deixa mais contente, que pela comunidade, né, eu tento trazê-la bem próxima pra mim, né, e ela em si é muito próxima, tanto nas lives, eu converso muito nas minhas lives, né, eu vejo que muitas lives não tem esse tipo de conversa, e eu já até tentei focar mais no jogo, mas eu não consigo, às vezes eu tô perdendo lá, porque eu tô realmente desfocado, mas a minha diversão é estar conversando com a galera, assim, né, e não é nenhum tipo de demagogia, realmente eu gosto, né, de estar conversando, tirando dúvida, não dá pra falar com todo mundo, né, mas eu tento sempre, às vezes, guardar uma pergunta na cabeça que eu ouvi de meia hora atrás, até falei isso, né, na live ontem, às vezes eu lembro de uma pergunta que eu ouvi de meia hora atrás, e torço pra pessoa estar lá, pra eu responder, eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Ah, que legal. Expediu, eu queria agradecer por toda essa disposição, todo esse tempo de vir trocar uma ideia, de vir conversar, expor um pouco da sua vida nesse rodízio de histórias, que a gente, que eu quero promover bastante nos próximos meses, o que você deixaria de mensagem pra todo mundo, e eu não digo só o pessoal que quer ser um pro player, mas também pra quem quer seguir algo dentro do YouTube, produção de conteúdo, você atacou em várias frentes nesse tempo, você foi, correu contra o tempo, você competiu contra jogadores humanos, você, acho que, evoluiu também na frente das câmeras, o que de mais importante você tirou de toda essa experiência que você pode falar pras outras pessoas, cara, isso daqui é essencial pra você, seja pra qualquer coisa que você queira fazer a partir de agora. Divirta-se, se você tem a oportunidade de se divertir, eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer, porque, tudo isso, todas as outras coisas, vem agregado com o tempo, né, eu comecei a fazer tudo isso pra me divertir com as outras pessoas, e com o tempo eu fui vendo a necessidade de evoluir em algumas coisas, e aí a gente começa a partir pra parte do estudo, e aí começa a vir algum tipo de retorno, seja de pessoas falando com você, seja de curtidas, de público, enfim, ou até mesmo o retorno interno, mas acho que o principal é, se você tem a oportunidade de fazer algo, qualquer coisa na vida, vai andar de skate, não, eu quero ser o melhor, mas se você tá se divertindo, é o primeiro passo, porque a partir disso, você vai começar a treinar 5 horas por dia, estudar 5 horas por dia, no skate, ou em qualquer área da vida, por exemplo, e você não vai ver o tempo passar agora, você tá fazendo algo que você não gosta, né, pensando em um retorno ali, qualquer que seja, pode ser que você consiga, não tô dizendo que não, só que vai ser muito mais desgastante, é igual faculdade, você tá fazendo uma faculdade que você não gosta, então realmente você não vai ficar bem, quantidade de pessoa que desiste no meio de um curso, não tá inscrito, e é por conta disso, então se você já tá indo pra uma coisa, que você vê que é legal, procura engajar aquilo ali de uma forma ou outra, que você vai se divertir, eu acho que isso é o principal, e não desistir assim, vão ter pessoas assim como tiveram pra mim, ah, esse jogo é clássico, é antigo, não existe público pra isso no YouTube, cara, esse daí é um jogo, que tem algum canal disso, me diz, me mostra se tem, vai jogar um jogo mais novo, eu tô dando o meu exemplo, mas qualquer coisa, pensa na sua vida, tem algum exemplo desse tipo, e encara, e só assim você vai ver se vai dar certo, encarando e se divertindo, eu acho que o restante vem com o tempo. Eu acho que convém fazer essa última pergunta, você citou muito sobre se divertir, qual foi o momento mais divertido que você passou por cada uma dessas frentes, seja competindo, seja fazendo live, o que quando você fala, eu tô me divertindo nessa caminhada, o que vai te lembrar instantaneamente na cabeça, algum momento, assim? eu acho que pra mim é bem automático, eu acho que pra mim é bem automático, é quando eu, quando a gente tem uma recompensa, o que seria essa recompensa psicológica, no caso, eu, na época dos speedruns, eu nunca achei que ia ter gente querendo me assistir, no speedrun, assim, de coração, eu vi o primeiro colocado fazendo lá no speedrun.com, e eu olhei, todo mundo falava pra eu fazer, mas muita gente falava pra eu fazer, aí eu olhei assim, eu falei, deixa eu ver como é que é esse tal de speedrun, eu acho que eu consigo, peraí, eu fui lá, fui tentando, evoluindo, evoluindo, e a galera, vamos speed, vamos speed, vamos, 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 você consegue, eu já cansado e tal, mas tava, mas tava legal e eu tava tentando, quando eu bati o recorde, né, tem gente, eu vi gente falando que tava chorando, tava emocionado, e tem gente que começou a me ligar e tal, assim, aí eu falei, cara, que surreal, né, eu apenas quebrei um recorde, assim, mas, né, eu vi que pra cada pessoa, isso tinha o seu valor, né, tipo, tanto a parte de evolução minha, a gente tava feliz, as pessoas estavam ali, nossa, flodando o chat mesmo, mandando ver, bora, agora vai, agora vai, vai motaro, ajuda o speed, vai motaro, porque o motaro, era meu carrasco, era meu chacal, assim, o motaro, então, quando eu vi esse apoio da galera, e eu tô dando um exemplo de speedrun, mas em outras coisas também, tá, esse apoio, ou quando eu tava perdendo uma luta no PVP, e ao vivo, e eu vi, galera, o speed, a galera tá com você, eu acho que é aí que, entra assim o engate da diversão, e aquele sorriso abre, e ali em diante, pra mim, o que vier, não importa o que aconteça, que eu vou estar bem. A gente chega aqui, se diverte bastante conversando sobre todas essas histórias, e eu também me divirto muito contando e ouvindo essas histórias de toda a galera, eu acho que isso que é ser um jornalista, às vezes, claro, sempre tem histórias que você precisa contar, tem aquelas histórias que são tristes, que são pesadas, mas quando você sente que tem alguma coisa, você cria um impacto nas pessoas, e isso foi o que você fez, você cria, você chama atenção, a pessoa relembra automaticamente, você principalmente, você fala sobre o Mortal Kombat antigo, você volta na memória das pessoas, elas lembram daquele tempo legal, e isso causa um impacto nelas, e isso eu acho que é o essencial, né? Ah, com certeza, a gente, tudo que a gente faz, que tem alguma relevância pras pessoas, e a gente vê essa relevância, não importa se é algo antigo, se é algo novo, mas que a pessoa, tipo, fica ali esperando você falar, ou esperando uma reação, ou se ela tá falando com você, e pra ela tá sendo bom, por exemplo, no caso de um psicólogo, ou até mesmo jornalista, e pra ela tá sendo bom passar essa informação, assim como tá sendo bom fazer pras minhas entrevistas, eu acredito que do outro lado, né, a pessoa, ela também tá bem, ela também tá se divertindo, ela também tá curtindo aquele momento, e isso é realmente, é muito bom, e é muito importante, fundamental, na verdade. É. E esse foi o primeiro episódio, aí, o piloto do Rodízio de Histórias, Speed, sensacional sempre, você tem muitas histórias, você tem, você passou por muitas coisas, aí no Mortal Kombat, e mais coisas estão chegando, o link do canal dele, tá aí durante toda a live, barra, barra, speed, você encontra também, vou colocar também, na descrição, o grupo de vocês no Facebook, seu Twitter, todos os meios de contactar você, pra trocar uma ideia, seja, os seus próprios fãs, as pessoas que te acompanham, comentarem, sempre dessas histórias, é sempre sensacional, e eu agradeço, muito de coração, por essa, por vir pra cá, e todos que acompanharam também, vocês são, são sensacionais, são incríveis, se você, foi atingido, por alguma forma, nessa história aí, do, do Speed, que tá aqui do lado, deixa aí, comenta com a gente, foi sensacional, Speed, um abração pra você, e abração pra todo mundo, que tá acompanhando. Eu que agradeço aí, pela oportunidade, pode contar comigo sempre, precisar aí, estamos aí, agradeço também, pela força de sempre, já me ajudou muito, em muitas caminhadas aí, que a gente fez nesse tempo, nesse tempo todo, que a gente se conhece, pode contar comigo sempre, eu que agradeço, agradeço também a galera, que tá, tá acompanhando aí o canal, e tamo junto. Tamo aí. Até a próxima galera, e vamos que vamos.